A gente sabe que os kits de entubação estão em falta em todo o país, muitos estados com dificuldade para adquirir esses kits, também os sedativos estão em escassez, mas a boa notícia em meio a isso tudo, gente, é que Mato Grosso do Sul recebeu mais de 30 mil unidades desses medicamentos. Mato Grosso do Sul recebeu 338.130 unidades de medicamentos de entubação orotraquial, também conhecido como kit entubação, que é para garantir o tratamento de pacientes graves com Covid-19. O estado possui uma das maiores taxas de ocupações de leitos de UTI em todo o país. O lote recebido faz parte de uma doação realizada de algumas empresas ao governo federal e foram adquiridos 2 milhões e 300 mil insumos diretamente na China. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, comentou sobre isso na live realizada ontem. Quero também adiantar que recebemos, e foi um momento marcante, no sábado à noite, eu fiz questão de pessoalmente receber medicamento chamado kit entubação, aqueles medicamentos para as pessoas que estão em entubação orotraqueal, chamado IOT. São as pessoas que estão em leitos de UTIs, muitas delas também em leitos de UPAs aqui no estado, tendo em vista a inexistência de número substancial de leitos de UTIs, e que precisam desses medicamentos. São chamados neurobroqueadores musculares, miorrelaxantes e também analgésicos. Recebemos quase 340 mil unidades vindas do Ministério da Saúde. Isso foi fruto da ida do secretário, desse secretário, junto com o governador Reinaldo Zambuja, junto com o procurador do Ministério Público Estadual, doutor Alexandre Magno, em Brasília, na terça-feira. Fomos lá e entre as reivindicações que nós levamos ao Ministério estava o chamado kit entubação. E esse quantitativo de medicamentos serão suficientes para a gente poder empregar aqui no Mato Grosso do Sul por 7 a 10 dias, e isso nos alivia muito, já que nós estávamos angustiados pela inexistência desses produtos no mercado brasileiro. E até lá, logicamente, nós haveremos de receber quantitativos comprados pela Secretaria do Estado de Saúde, e outros comprados pelos próprios hospitais privados, e aguardando também as compras pelo propósito do Ministério da Saúde. Todos esses medicamentos foram encaminhados para um pool de empresas que se juntaram no Brasil afora para a doação de 2,3 milhões de toneladas, 2,3 milhões de unidades, não de toneladas, de unidades, e que fez com que fosse repartido entre os 27 estados da federação. Está aí a Petrobras, a Vale do Rio Doce, Raizen, enfim, várias empresas, e a gente vai nominá-las todas nas matérias que nós haveremos de divulgar sempre e quando um evento tão significativo e tão importante que mostra também responsabilidade social e compromisso com o nosso povo, de qualquer empresa que queira ajudar o Mato Grosso do Sul e ajudar o Brasil, logicamente, nós haveremos de fazer essa divulgação. A Secretaria Estadual de Saúde informou que 207 mil unidades são sedativos, 65.480 são relaxantes musculares, também vieram 53 mil adjuvantes na sedação e 62.630 analgésicos. Os medicamentos serão distribuídos aos hospitais do Plano de Contingência do Estado para o enfrentamento à pandemia da Covid-19, que possuem leitos de UTI para atendimento de pacientes com a doença, e também aos hospitais de pequeno porte e UPAs que estejam com pacientes com Covid e entubados. As quantidades enviadas a cada unidade serão ainda definidas, baseadas nas informações que os próprios estabelecimentos de saúde informam semanalmente a Secretaria de Estado de Saúde.